O que é isso? Sim Essa coisa, essa coisa de cara A coisa dela É delícia, né? Tem uma outra peça aqui, ó O que é que você tá no meio mesmo? É o mesmo, né? Parece que é o mesmo aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá, vamos Dizemos umbeltório Dizemos um� Dizemos um lugar Dizemos um lugar Amém. 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 Amém.